Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de mostrar o livro Ciência para Prosperidade. Veja o que legal aqui. É um livro escrito por vários autores consagrados na área de inovação, de ciência e tecnologia, como por exemplo o Adriano Andricopoulou, Álvaro Prata, Anderson Leônidas Gomes, Débora Foguel, Glaucios Oliva, Marcelo Viana e Nívio Siviani. Produzido pela Embrapi, o livro chama-se Ciência para Prosperidade Sustentável e Socialmente Justa, ou seja, qual a função da inovação para um país deixar de ser exportador de manufatura e se tornar uma potência mundial. O Brasil já é um dos maiores países do mundo e nos critérios que qualquer um que queira observar em população, em PIB, em área. Então o Brasil já tem essa característica de ser um grande país, mas nós precisamos também ter produtores de tecnologia, de inovação de ciência para ter mais patentes, para ter também uma participação maior no mundo em relação a essas tecnologias emergentes tão importantes. A Embrapi foi criada ali em 2013 como forma de alavancar a indústria brasileira. A Embrapi vem do modelo da Embrapa e foi baseado no modelo do Instituto Fraunhofer da Alemanha, por meio de consultorias trazidas para o Brasil ali no ano 2012. Posteriormente o MEC criou aí os polos de inovação e com os polos de inovação nós temos aí hoje 14 polos no país. Eu vou falar para vocês aqui o IFAM no norte, no nordeste tem o polo de inovação do Ceará, da Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia. Na região centro-oeste tem o polo de inovação do Instituto Federal de Goiás e do Instituto Federal Goiano. Na região sudeste nós temos polo de inovação ali do Triângulo Mineiro, de Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal Sul de Minas, também tem ali Instituto Federal de Espírito Santo, o polo de inovação do Instituto Federal de Fluminense e o polo de inovação do IFSC, Instituto Federal São Paulo, em Matão. E na região sul temos apenas o polo de inovação do IFSC, que fica localizado em Florianópolis. Esses são os 14 polo de inovação no Brasil, que são instituições aí voltadas para a promoção da inovação, do desenvolvimento da tecnologia aí junto à nossa indústria. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vou deixar o link desse livro aqui. Ele foi feito também na versão digital, promovido pela Embrapi. Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Álvaro Prata sobre esse livro aqui, onde ele conta um pouco mais de bastidores. creio que vocês vão gostar, porque ciência e tecnologia tem que ser para a prosperidade do país. Valeu!